E aí rapaziada, Tadalla lançou a Braba, mano Comprou a moto de mim Que ele use com muita saúde, muita sabedoria Que agora deu certo, o cartório tá bem ali no fundo Ele tá aqui comigo, parabéns Tadalla Música, saúde, mano Cara, tô um pouco de medo, na real Porque eu não tô acostumado a andar de moto Mas realmente, mano, pô Justamente por ser uma moto com menos potência, menor Eu me sinto mais seguro Porque eu não vou... Ser uma moto pra o dia a dia, pra andar devagar Pra não fazer merda Pra praticidade, pra tipo Que nem agora, tô sem carro Com uma oficina, vou ter um meio de transporte Pra não ficar dependendo de Uber E outra que você vai ter facilidade também De ir pro lugar pro outro sem pegar tanto trânsito Porque a moto você vai desviando dos carros É praticidade mesmo Eu não quero uma moto pra acelerar Pra correr, eu tenho receio Tenho medo O carro ali a gente tem o airbag Tem as coisas, você se sente mais protegido Aqui o airbag é as nossas canelas Acho que eu não pretendo passar de 50 por hora com a moto Acho que é uma moto que eu pretendo andar Numa ação é de 50 Tá bom Eu dou 100, eu dou 100 Até que no máximo é 50, né? Não pode passar de 50 Eu só ando 100, eu só ando... O que é isso? Eu boto pra tonalada Eu só ando por 100, 100 por hora Só ando por 100 por hora Mano, senta a madeira na motinha, eu juro, mano Anda milhão com ela Eu não alcanço o pé nem direito no chão Tu viu a montada? Eu vou montar pra tu ver Olha, olha como é que é A dificuldade Anã Uma pequenininha dessa, olha 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 anão Olha anão Anã 80, 90, de boa Os dois juntos O freio e o traseiro Você freia os dois Se você frear os dois juntos, não Se você frear só o da frente, ela dá o RL Mas você freando os dois juntos é de boa Você vê que ela começou a riscar Aí você vem freando assim, ó Entendeu? Como ela não tem ABS Você vai dando uns bumpizinhos Eu nunca caí, pô Nunca caí Deixa eu... Senta aí, Tadala Pega o capacete aí Pôr o capacete aí Aê Deixa o Tadala dar um rolê Aí, rapaziada Tadala Pôr o capacete, Tadala Acelera um pouquinho Pra pegar Aê, Tadala Vai lá Na contramão Tadala muito doido Tadala doidão Ô, Lucas, segura ele, viado Vou dar só 50 por hora com a moto Já saindo assim? Já saindo assim Já saiu muito doido, tio Vixi Maria Mano, sinceramente Eu tô com medo, né, família Porque, pô, pô Tipo Ele nunca, né Tem muita noção com a moto Sabe andar, todo isso Não tem mais Aí, ó Aí, fugiu Os tiros de Trayga É Vai pegar na manha Cuidado Vai dar Se levantar um pouquinho Ela trava Faz a volta e sempre para a moto com a frente pra rua, tá ligado? É, vai pegando a manha, mano. Tá da linha, mano. Puta. Olha o tá da linha. Aê, viu? De boa, né? De boa, conseguiu, ó. Esse período vai durar três meses. Ah, era a Tadala. Agora é só. Olha a Tadala. Olha a Tadala tá pegando a manha. Tá um pouquinho baixa, mano. Mas 10 conto e chute o tanque. 10 conto e chute o tanque. 15 conto, juro? Você vai andar, tipo, duas semanas, mano. É muito econômico essa moto. Eu acho que ela faz uns 50. Por litro. Eu acho que ela chega, mano. Por isso. Ó, põe o... Pra encher o tanque total é 20 reais. Fica duas semanas e meia, mano. É. E anda pra lá e pra cá. Ô, saudadezinha da Maribonda, hein, mano. Chama ela de Maribonda, tadinha, ó. Ô. Isso aí, Tadala. Agora, se você quiser agora só mandar fazer o banquinho, mano. É, tem que fazer, né? É. Esses dias choveu, por isso que ela tá meia sujinha. Eu acho que faz banho. Mano, qualquer cara que trabalha... E aí? É... Só mandar fazer o banco qualquer cara que mexe com o banco, tá ligado? Ele faz o banquinho, coloca uma capa do banco aqui pra você. Aí você vê se você faz de corvinha ou de couro mesmo. Você vai escolher lá. Aqui eu já deixei pra você porque você pode pôr o celular aqui e aqui, ó. Essa daqui também, ó. Deixei fechadinho. Você pode colocar o carregador aqui e colocar o celular pra carregar. Então você compra um celularzinho baratinho, põe aqui, ó. E aí você põe ele pra carregar aqui. Aqui funciona... O celular do iPhone aqui desroba? Ô, louha. Tem que comprar um baratinho. Os caras vêm aqui, pega e puxa e vai embora. Sai correndo. Ah, o cara a pena. Aham. Aí, aqui você põe um bagulho... Não roubaram isso alguma vez? Não. Nunca roubaram o meu, mas é que eu também sempre ando por aqui, né? Mas é bom você comprar um celularzinho tipo aqueles motos G2, G3. Você só deixa pro Waze, tá ligado? Aí põe aqui, ó. Pum. Põe pra carregar aqui se caso estivesse em bateria. É só ligar aqui, ó. Nessa travinha. Que tá funcionando, tá? Ó, você tem entrada USB aqui, tá vendo? Só colocou aqui, plugou. Colocou aí o cabinho. Carrega bonitinho, ó. Aí eu já deixei aí pra você. Precisa de um negócio. Moto que anda todo dia, toda hora, né, mano? Precisa de um lugar pra pôr o GPS, né? E o resto é isso que tá dela. Legal, mano. Vamos lá então pro... Pro... Estacionamento lá, né? Eu vou passar em casa, vou deixar minha mãe lá e vou pegar outro capacete lá, porque esses aí as mulheres usam porque é aberto. Aí eu tenho outro fechado lá, eu pego pra vocês. Ah, deixa eu ver. Faz aquele esquema. Você leva a moto ali, a gente volta de Uber. Fechou. Fechou, eu levo pra você lá. Tá bom. Demorou. Tá bom. Tá bom. Obrigado.